O Caminho O Caminho é muito longo O Caminho é difícil de seguir A escada é muito alta É difícil de subir A escada é muito alta É difícil de subir Com amor e alegria Nós vamos chegar ao mar Com amor e alegria Nós vamos chegar ao mar Deus é verdadeiro Manda seus mensageiros Para que nós ajudem Deus é verdadeiro Manda seus mensageiros Para que nós ajudem Manda seus mensageiros Manda seus mensageiros Manda seus mensageiros Manda seus mensageiros Manda seus mensageiros